Olá, investidores, agricultor financeiro na área e hoje, pessoal, nosso segundo vídeo aqui do Scaneando Papéis da Bolsa, a gente vai falar no banco ABC, tá? Código de negociação em Bolsa, ABCB4 e um valor hoje por ação de R$18,21, tá? Lembrando que no final a gente sempre tem aqui classificado as ações. As ações que a gente não gostou, a gente está escrevendo FUM, as que a gente gostou, mas a cotação está muito fechada, a gente vai colocar observação. Já ações que a gente classificar elas como top, a gente vai aprofundar, vai fazer um estudo aprofundado nessas ações para ver se vale ou não a pena investir, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui então do banco ABC, tá? É uma empresa que está listada no mercado tradicional, eu não gosto muito disso, eu tenho preferência por empresas do novo mercado, tá? Mas sempre quando a gente vai olhar empresas assim, a gente quer ter a certeza se as ações preferenciais têm aí 100% de tag along, tá? E aqui ela tem sim 100% de tag along. Um valor de mercado de R$4 bilhões, tá? Um valor de mercado praticamente em topo histórico e eu lembro que em 2015 ela tinha um valorzinho bem pequenininho, uma ação que subiu bastante aí de 2015 para 2022, tá? Em 2015 a gente tinha um valor de mercado de R$1 bilhão e R$4 bilhões, tá? Para hoje R$4 bilhões praticamente multiplicou aí mais de três vezes quem investiu, né? Mais uma vez favorecendo as teses de longo prazo. Dividendos, tá? A empresa paga dividendos recorrentemente, tá? Dividendos não muito elevados, mas paga aí em média 5% de dividendos que é bom sim para quem quer ser acionista, tá? Cotação, quem entrou desde o IPO lá no ano de 2007 teve uma valorização aí de 33%, tá? Já quem reinvestiu os dividendos, tá? Da empresa na própria empresa teve uma valorização aí de 167% do seu capital. Essa de baixo aqui praticamente perde um pouco para a renda fixa, já a variação nominal, porque é a das pessoas que não reinvestiram, levam a lavada aí do CDI, tá? Cotação lucro, né? Um gráfico redondinho, né? O lucro subindo, tá? E a cotação aqui em amarelo subindo. Então, tudo normal, tá? Não tem surpresa nesse gráfico. Às vezes a gente tem algumas distorções, tá? A cotação cai muito e o lucro sobe muito. Então, são nessas distorções que a gente vai ganhar muito dinheiro, tá? Pessoal, lembrando, tá? Que tudo que a gente fala aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. O PL da empresa, tá? Sempre teve um PL aí não muito elevado, tá? No máximo aqui foi um PL de 12 vezes, 3 vezes o seu EBITDA, tá? Então, não é muita coisa. Então, é um PL relativamente pequeno, tá? Hoje ela está com um PL de 5,22. Para o setor bancário, eu acho que só o Banco do Brasil tem um PL menor do que Banco ABC, tá? Vamos lá. Patrimônio. Patrimônio da empresa crescendo, tá? Ponto positivo. O lucro líquido também dá a empresa crescendo, tá? Saímos aqui de 572 milhões no ano passado para um lucro líquido de 778 milhões de reais, tá? Quase um bilhão de reais aí de lucro. Quando a gente distribui, tá? A gente divide o lucro aí da empresa pelo número de ações, está dando um lucro de 3,44 reais no acumulado. O PL, 5,29. A gente já falou, né? E o valor patrimonial é uma empresa que hoje negocia abaixo do valor patrimonial, tá? 0,81. Um ROE. O ROE é de 15%, tá? Um ROE bom, principalmente para o setor bancário. E tem um dividend payout aí na média dos 36%, 34%, tá? Ou seja, se a empresa amanhã ela faturar aí 10 reais de lucro por ação. Então, ela vai distribuir 36% do lucro, vai dar 3,60 reais. Então, ela tem esse dividend yield aí, dividend payout, perdão, médio de 31%, tá? Que tem muita gente que gosta de ver o quanto a empresa distribui em média por ano. O PDD da empresa, em 2020, subiu. A maioria dos PDDs de todos os bancos subiu muito em 2020, tá? Devido àquele probleminha da pandemia, né? Mas voltou a cair, tá? Inclusive, hoje está 153 milhões. Quando compara com anos anteriores, o PDD cresceu, mas o banco cresceu também significativamente, tá? Então, ele acaba tendo aí um PDD maior. De acordo com que ele vai crescendo, ele aumenta o número de empréstimo, né? Aumenta o número de emissão de cartão e acaba tendo que aumentar o PDD, tá? Mas isso aqui, 153 milhões reservado lá para pessoas que devem um banco que é um crédito duvidoso. Na maioria das vezes, a maioria paga, tá? Então, tem aquela porcentagem que vai pagar e aquela porcentagem que não vai pagar. Então, isso aí acaba vindo em lucro futuramente para a empresa. A receita de serviços do banco também cresceu significativamente, tá? Todo ano vem crescido. 2019 vinha de um crescimento muito grande. Acabou vindo em 2020. A receita de serviços caiu consideravelmente. Já no ano de 2021 voltou a crescer. 2022 continua com o crescimento, né? A despesa de pessoal, tá? A despesa de pessoal aqui vinha praticamente estabilizada. No ano de 2022, isso acabou aumentando também bastante, tá? Despesas com administração cresceu também. Mas é um banco que cresceu muito. Então, isso é normal ela ter que contratar mais capital humano. Então, isso aí acaba vindo como parte aí do pacote, né? Pessoal, a análise terminou. Eu gostei do banco, tá? Só que, se a gente for parar para pensar, vale a cotação dele hoje, que é de R$18,21? Cara, vale. Só que, está nas máximas históricas praticamente, né? Eu não compraria aqui. Pode ir para R$20, R$25, R$30, R$50, mas eu não compraria aqui. Eu preferaria ficar com minha dor de corno, tá? Se esse papel algum dia chegar aí na casa dos R$11, R$11,80, R$12, que não é impossível, mas é difícil, tá? Possivelmente, eu ia dar uma estudada aprofundada nesse papel. Então, a gente vai colocar ele aqui em observação, que é um bom papel, mas a cotação está muito espichada, tá? Então, a gente vai colocar ele praticamente numa quarentena. Galerinha, o próximo vídeo que a gente vai fazer aqui no canal é de Ambev, tá? A-B-E-V-3. Ação aí do setor de alimentação, bebidas, né? Eu acho que todo mundo conhece a Ambev. Então, se for novo aqui, se inscreve aí no canal para a gente continuar aí as nossas postagens.